Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje estou trazendo pra vocês aqui Brawlhalla, sim, aquele jogo de dar porrada e descer os cores em todo mundo e arrebentar e bater. Eu sou muito fã desse tipo de jogo, eu sou no tempo do Super Smash Bros, quem conhece sabe como que era muito louco. E eu gosto muito desse joguinho também, porque eu adoro dar porrada. Então vamos lá, vou mostrar um pouco das minhas habilidades, tamo junto e sem mais delongas, e vamos lá! Então bora! Vamos lá, que eu vou aniquilar os carinhas. Vamos começar aqui. Olha! Nossa, faz tempo que eu não jogo isso agora. Tenho que me acostumar de novo aqui. Mas beleza, pra mim não tem tempo ruim não, eu sou muito bom na porrada, mano. Ninguém me vence. Vamos lá, tela boa, sem muito obstáculo, eu gosto de tela assim, que não tem muito obstáculo. Nossa, eu falei que não ia ter ninguém da minha cor. Beleza, bora lá. Vamos arrebentar, vai. Amigão! Amigão, o que é isso aqui, meu amigão? Estamos aqui no crocão. Opa, estou me confundindo já. Aqui, agora eu estou com a minha luva de boxe, meu parceiro. Agora vocês estão... Então vai lá, vai lá. Vou dar uma olhadinha como é que estava no fundo do poço lá. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, esse carinha aqui é bom, hein. Não vou brincar com ele não. Nossa, eu estou conseguindo pisar na terra. Ó, esse vermelho parece que é iniciante, mas esse verdinho aqui, cara, não é iniciante não. Olha, arrancou até minhas luvas, velho. Vamos aqui, então. Vamos aqui, então. Crocão em todo mundo. Opa! Segura essa granada aí, então. Segura aqui, então. Opa, opa, se tirou uma maldade ali. Toma aí, então. Volta! Nossa, galera, eu estou... Estou em segundo... Nossa, eu estava em segundo, fio para a terceira. O verdinho está aniquilando todo mundo ali, cara. Acabei de chegar e já quase caí de novo. Isso me lembra muito do Super Smash Bros, cara. Vamos pegar uma arminha aqui, para dar um auxílio. Vamos mostrar como é que se faz. Vai. Ah, enchi de croc. Toma aí, vamos respirar um arzinho puro lá. Vai para o saco você. Pô, matei um. Vamos matar esse aqui agora. Matei dois. Matei três. Nossa, o granada que ganhou todo mundo, meu filho. Vocês já viram isso? Vocês nunca viram isso na vida de vocês, cara. Então, vamos lá, vamos lá. Toma uma máquina mortífera aqui, galera. O pessoal joga B, mas eu não jogo mais. Nossa, eu tinha um tempo que eu era muito viciado. Não sei se você não tem ideia. Eu era muito bom, cara. Nossa, eu estou, tipo, extremamente... Opa! Agora ficou perigoso, hein? É que eu já estou um pouco fraco. Então, toma. Só roubando as kills. Só roubando as kills, galera. É isso aí. Dá para vocês verem um pouco da minha habilidade, né? Já fui professor de artes marciais. Ouch! Shutdown! Beleza, não vou me balar, porque eu estou indo muito bem nessa partida. Eu pensei que ia ser muito ruim. Faz muito tempo que eu não jogo. Até que os caras não são aquelas coisas, né? Mas... Ó! Foguei. Eu ganhei de 10, mano. Disparado na frente dos caras, né? Vamos ver se a gente pega o cara mais difícil na próxima, né? Mas eu estou bem enferrujado, cara. Estou meio perdido. Os caras da minha cor ali, ó. Opa! Ui! Ah, não vai pegar não. Pegou. Esse cara com essa arma é muito apelão, galera. Não, não peguei meu papai, minha kill, não. Nossa, estou tomando a surra agora. Beleza, beleza. Vamos manter a calma, respira. Errou! Ó, esse cara está muito danificado. Dei muito dano nele. Significa que ele está para morrer. Morreu. Foi você também. Esse aqui foi fácil, hein? Ele disse que não sabe subir. Escalando. Ó, mais um. Nosso crã está... Vamos usar algumas coisas diferentes aqui que a gente não usou ainda. Vamos ver. O que nós temos de novo aqui? Esse aqui eu já usei. Vamos trocar de arma, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar de arma. Está com isso aqui na cabeça. Segura aí. Opa, agora eu virei um espadachim. Toma. Vai. Olha a pedra. Ah, não está com o bagulho na mão. Beleza, vamos pegar. Vamos trocar, eu quero pegar a espada. A gente aprovamos nossas habilidades. Tudo bem, tudo bem. A gente consegue a espada de novo. Não tem problema. Nós estamos ganhando de novo, hein, galera. Não apareceu outro bagulho aqui para pegar. Não, vamos, vamos. Aqui, ó. Agora, hein. É agora, hein. Agora eu vou matar, hein. Opa, você viu? Eu não sabia que ela tinha espadinha, não. Minha vez que eu estou usando essa... Nossa, fica difícil, hein. Eu ataquei primeiro. Nossa, eu preciso matar alguém, galera. Estão... O cara vai passar de mim agora. Estou prestando atenção na skill. Estou esquecendo de jogar. Vamos focar. Respira. Matar inimigos. Olha, os caras estão... Nossa, está menos 14, velho. Ah, fui para a segunda, galera. Fui para a segunda. Não foi tão bem. Por último, eu teria ganhado se eu não tivesse morrido, cara. Beleza, essa tela eu gosto, hein. Essa tela aqui vai me sair bem, cara. Não sei porque os caras insistem em vir com a roupinha da mesma cor que a minha. Beleza, ó. Estou fazendo besteira. Toma sopão. Ai! Agora que eu não pego uma arma, cara, aí eu viro um... Nossa, essa espadinha aqui é difícil, hein. Não estou conseguindo acertar essa porrada, não. Ainda não aprendi as porradas dela, ainda. Ó, galera. Essa aqui eu estou achando muito mais difícil. Estou acertando um soco. Deixa eu pegar a luva de box. Agora eu quero ver. Então vamos lá. Vamos lá. A luva de box aqui, ó. O cana fica insuportável, velho. Que? Que? Que isso? Vocês viram? Tudo bem. Vamos se abalar. Vamos chamar os boi. Ó lá. Ficou esperando, né, safadinha? Deve ter ficado aí ficado, porque vai morrer desse jeito. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá ficado, tá ficado, tá ficado. Não vale a pena ficar matando ele. Ó, só vê a vida do cara, hein. Vem, vem, pai. Nossa, eu estou perdendo tudo errado. Não, o cara está matando... Não, isso não vale. O cara está matando... O cara é ficar aqui para ganhar pontos. Vamos focar nele, vamos focar nele. Oi, oi, eu falando do cara. Tá bom, vai morrer também. Vai morrer também. Aqui é vingação. Os dois morreram. Eu estou em primeiro. Ó lá, ó lá. Olha, olha isso. Ah, assim não vale. Ele vai ficar em primeiro. Vai, a nossa missão aqui é não deixar ele ficar em primeiro. Nossa. Fraco já. Fui eu que matei? Nem percebi, galera. Foi eu, foi em mal. Começou a ficar uma bagunça aqui. Vocês estão vendo que eu estou dando o máximo aqui para não deixar ele ficar em primeiro. Mesmo com o cara vai ficar, ó. Nossa. Eu estou protetor dele agora. Agora quem protege o cara sou eu. 3, 2, 1. Não. Pula, galera. Conseguimos defender o cara e ganhamos. Mesmo com o cara vai ficar e os cara tentando farmar ponto nele e a gente foi bem. Vou mostrar para vocês quando o Kran fica nervoso. O que acontece? Ai, não tem chão. Não jogar direito, né? Na verdade. Eu estou me confundindo com ela, velho. Ela é branca. Eu sou verde e marrom, sei lá, mano. Toda vez eu pego o bagulho dela. Nossa, eu sou Charlie Brown. Nossa, galera. Tem um cara que fica ali, não vou nem mexer. Vai. Eu tomei o hit ainda, cara. Estou portando a esquiva, cara. Ah, Charlie Brown. Parece que você não esperava, né? O cara vai ficar de boa. Tipo, ninguém vai me matar. Nossa, tipo, tomou um tapa e vou... É, galera. Não está tão fácil assim porque... Vai, vai. Fica brincando. Agora eu estou em primeiro. Vou morrer agora. Vou cair em primeiro. Olha lá. O cara tomou um invertido ali, nem entendendo o que está acontecendo. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ganhei. Sofridíssimo, mas ganhei. Gostaram? Se gostaram, deixam um like. Se não gostaram, deixam um like também para me ajudar porque é bom fazer o bem. Mas eu vou ficando por aqui. E fica ligado que está tendo um vídeo todo dia. E um beijo do Kran. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma